Tu tem que ter mais calma bicho Porque tem outro presente aqui que chegou da caixa postal Certeza que não quer? Quero não Tem outro aí Tu vai querer desencredar não? Não quer não Vai mandar uma pintoquinha pra ficar trrrrrrrrrr Feita furadeira do satanás rapaz Pô Putaria de novo Aí Não, você não é a sua mãe No vizinho não autorizado Destinado é a caixa postal Ah isso ai é certo PCP Você é fuleirão Isso aqui é uma pica com potência 10 Estou dizendo aqui Carinho da X3 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 Aqm Demamo um galo cego aí uuuuh Minha avó comprou um galo Tu tem que ter mais calma bicho porque tem outro por exemplo que chegou da caixa postal Vai querer receber o tamanhão. Ninguém aguenta não, rapaz. Quero não. Certeza que não quer? Quero não. Tem outro aí. Tu vai querer receber o tamanhão? Não, quer não. Rapaz. Caralho, 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 caralho. O meu segredor, só porque tem minha caixa postada, faz um negócio que presta para mim, rapaz. Um negócio que presta, uma meia, um calção, um negócio... Mas, bicho, mas a caixa está fechada. O cara mandou uma pitoquinha para ficar... No chão, feita a furadeira do satanás, rapaz. Não existe negócio. Eu não quero não. Ei, mas a caixa está fechada. Não tu sabe nem o que é. Você abre o bicicleta e se for bom? Putaria de novo. Rapaz. Pelo jeito da caixa eu acho que não é, não. Aí, está vendo? Não está balançando, não está nada. Mas se isso aqui for outra... Eu vou fazer um negócio... Não foi eu, não. Mas não foi eu, não. O povo que manda e eu sei, eu sei quem é que manda. Não, você não, você é um anjo. Você nunca sabe nada. Não é que sei não. O povo que manda. 4 e 10. Olha. PC. 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 Eu acho que isso aí não vai lá, não. Vai tirando. PC. Aqui, aqui, aqui em cima. Aqui, ó. Cadê? Aqui. Aqui tem, aqui. Aqui tem. Vira. Para quem? Deixa eu ver aqui. É. Entrega no vizinho não autorizado. Destinado... Caixa postal. Ah, isso aí é certo. 23. Caixa postal 23. Aí. É. Aí, correio. Agora ainda é fulerajão. Tá capé se o cara mandar um negócio desse, tudo organizado desse jeito, né? Mas se o cara inventar quatro quilos de maconha para a minha caixa postal e chegar aqui é para você me prender. Abre. Rosa. José. Abre. Foi para tu, José Éric. Que lindo, né? Abre. Abre. Destinado. Destinado. Eu estou jogado com esse peixe aqui. Eu estou jogado. Está muito maneiro, não está não? Isso aqui. Atum. Ralado em óleo. Será que é atum, peixe? Esse é o peixe da pôde, irmão. Vai, abre. Pescada. É. O cara mandou uma pescada. Mas não é como, né? Atum. Ralado em óleo. Agradece. Rapaz. O cara mandou uma pescada. Vai comer com o cuscuz. Vai comer com o cuscuz. Isso aqui é um... Vai ver. É, não. É só... É só a declaração. Vai. Olha. Abre. Pcp. Isso aqui é uma pica com potência 10. Estou dizendo aqui. Vai. Vai, abre. Vai, vai, abre. Parece um boi de mina cheio de... Não, parece cheio de... Não tem condição. Eu nunca vou fazer uma pescada dessa tão amarradinha. Com fuleiragem, não. Não está com a peste, não, bicho. Vai. Vai. Acabou. Carinho da p***. É o boi de mina. Carinho. Cadê? Olha. Olha. Mandou uma loja. Olha. Vamos ver. Mandou uma loja. Vê logo o produto, né? Para não dar aqui. E depois com fuleiragem, tu não... Não desfazer o valor. Eita p***. Olha aí. Vou roubar duas. Aí. Aí tu diz que tu tem ferrinha. Vê aí agora. Camisa. Tem mais, p***. Aí, ó. Foi duas. Aí, ó. Era uma minha ou uma tua. Ele disse, porque ele tinha dito. Agradece aí agora. Uma minha ou uma tua. Agrade... Uma minha ou uma tua. Agrade... Uma minha ou uma tua. Agradece agora. E ele mandou uma, ó. Ó. É negócio original, vim. Não é nada. Olha. É negócio original. Deixa eu ver aqui. Eita, rapaz. Eu fico de fogo aqui. Aí. Olha, fechou bonito. Aí, ó. Fez uma... Baia. De Munique, pô. Ah, mas eu estou dizendo que o fã não presta. Não, é Paraguai. Baia de Muxi. Mas é Munique. Aí, ó. Mandou mais o Instagram dele, ó. Eita. Olha. Hudson Coutinho. Hudson Coutinho, hein? Da Costa. Hudson Coutinho da Costa. Um instante tu gosta, né? Manda pra ele. Hudson Coutinho, minha fera. Aí dá certo. Abração do galo. Obrigado pela moral aí. Anderson Coutinho da Costa. Esse aí é um fã de... Minha fera. Um fã de verdade, né? Eu procuro ele no Instagram aí. Pra conversar com ele. É. Agora tu gostaste. Com certeza, né? É. Esse é um cidadão. Entre muitos dos meus milhões de seguidores, esse é um dos cidadãos. Será que não vem nadinha por baixo? Por trás assim, hein? Vem não, vem não. Ele não é safado mesmo. Vem não, vem. Pronto. Tá encerrado? Anderson Coutinho da Costa. Anderson Coutinho da Costa. Anderson Coutinho, minha fera. Olha a outra. Tu já sabe de ele aí. Essa aqui é de quem? Essa é do Monster City. Monster City. Tu que já sabe o interesse de ele. Pronto. Tu já sabe a casa postal. Qualquer mais 10, mais sei. Pode mandar. Aí, ó. Não tem a cara feia não. A fera. A fera. Aí, a gente tava devendo ele essa... Faz tempo aí. Faz um tempinho. Eita... Só um dia. Vou correr uma desgraça. Só um dia. Valeu, Anderson. Aí, recebeu. Anderson, valeu, minha fera. Pelo menos uma alegria. É Hudson, pô. Hudson. Hudson Coutinho da Costa. Depois de várias tristezas, né? Depois de várias decepções, várias vergonhas. Vem uma alegria. Anderson, o cara mandou uma pitoca pra mim. Vibrando aqui. Balançando aí. Esses negócios desse rapaz. Curadelo de onde? É. É aqui. Conhecemos a verdade. E a verdade... É João XXIII. É um homem. É um homem. É um homem. É um homem de verdade. Valeu, Urso. Urso, minha fera. Obrigado pelo carinho. Um abração do Galo aí, viu? Um abraço pra toda a sua família. Já sabe onde deu o endereço, né? Já sabe o endereço. Não, aí não se preocupe em mandar de novo, não. Quanto de idade não tem isso, não. É... É dez, vinte, uma pê pra minha menina. Quinze, vinte, trinta, né? Que vai vender também. Se me der pra vender, melhor ainda. Vamos ver. Vamos fazer uma parceria aqui. Valeu. Valeu. Obrigado, minha fera. Tamo junto. Chama o Galo Cego aí! Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Pega o galo, pega o galo, pega o galo, segue